Mãe após de ser vista da janela O homem logo saiu de sua casa Para enxergar a vida mais de perto Para aproveitar Ele precisa de muita coisa Seu coração está cheio de alegria Ele está rindo na neve Observando o sol e o vento leve Lá e lá 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 Observando o sol e o vento leve Ele precisa de muita coisa Precisa de um amigo ao seu lado E uma canção para tudo o que acontece Para tudo, sem exceção Mesmo estando fora de casa Ele não quer que esqueçam dele Ele deseja ler boas cartas Cartas com versos de amor Lá e lá 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 e lá 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 Cartas com versos de amor Eu amo Ele precisa de muita coisa Precisa estar com a natureza Ele precisa estar em harmonia Precisa encontrar pessoas boas Precisa de momentos bons Tudo isso ele precisa Tudo isso é importante Felicidade precisa também Felicidade precisa também Felicidade precisa também